Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias, fazendo aqui uma questão para vocês de estatística, fazendo revisão para o Enem 2023, para os nossos vestibulandos da Rede Estadual de Cidro do Maranhão, e a gente está aqui resolvendo questão de estatística, que é um assunto que é bastante recorrente nas provas do Enem. Então vamos resolver uma questão de média aritmética ponderada. Questão de 2021. Uma grande rede de supermercados adota um sistema de avaliação dos faturamentos de suas filiais, considerando a média de faturamento mensal em milhão. A matriz da rede paga uma comissão para os representantes dos supermercados, que atingirem uma média de faturamento M, conforme apresentado no quadro. Comissão 1 vai ter uma média maior ou igual a 1, menor do que 2. A comissão 2, se esse M for maior ou igual a 2, menor do que 4. Comissão 3, média maior ou igual a 4, menor do que 5. Comissão 4, uma média maior ou igual a 5, menor do que 6. E 5, uma média maior ou igual a 6. Certo? Então vamos resolver essa questão aí. Então, um supermercado da rede obteve os faturamentos num dado ano, conforme apresentado o quadro. Faturamento 3,5 milhões. Em 3 meses aconteceu esse faturamento. 2,5 em 2 meses. 5 milhões em 2 meses. 3 milhões em 4 meses. E 7,5 em 1 mês. Nas condições apresentadas, os representantes desse supermercado avaliam o que receberão no ano seguinte a comissão de que tipo. Então vamos lá, gente. Recapitular o que a questão diz. Então a empresa fornece comissões diferentes para resultados diferentes, para média de faturamento diferentes. Aqui você tem os tipos de faturamento. Por exemplo, a comissão do tipo 1. Se a pessoa, se a equipe fez um faturamento entre 1 e 2 milhões. Tá? Faturamento 2. Comissão 2. Se for entre 2, né? E 4. Só atenção, turma, que veja bem. Ah, pessoal, quer dizer se a empresa teve faturamento 2. Ele entre no 1 ou no 2. Ó, perceba que esse intervalo aqui é um intervalo numérico. Ele tá aberto no 2. O 2 não entra. É de 1 até bem próximo de 2. Se você tem faturamento 2, ele já entra aqui, ó. Assim como se a pessoa tivesse faturamento 4, ela não entraria no 2. Ela já entraria aqui onde? No 3. Certo? Então observe esses intervalos quando é aberto e quando é fechado. Professor, o senhor falou em média ponderada, né? Aí você tem os faturamentos dessa empresa nos meses, né? Uma média anual. E eu falei que essa questão é uma questão de média ponderada. Pessoal, mas eu nem ouvi a questão falar em peso. Eu li que quando você tem a questão falar em peso, aí é uma média ponderada. Mas, turma, esse peso, ele pode ser também, ele funciona também com uma frequência com que um dado aparece. Por exemplo, esse faturamento de 3,5, ele aparece em 3 meses. Então ele tem um... É como se esse faturamento aqui tivesse um peso 3. Certo? Porque eu não preciso escrever esse 3,5 3 vezes. Eu posso pegar esse 3,5 e multiplicar por 3. Então, com esse resultado aqui, dessa empresa, ao longo desses 12 meses, a questão quer saber qual tipo de comissão essa empresa vai ganhar. Se é tipo 1, se é tipo 2, se é tipo 3, se é tipo 4 ou se é tipo 5. Eu preciso saber qual é o tipo de comissão. Ora, turma, para eu saber qual é o tipo de comissão, eu preciso calcular essa média. Eu tenho os valores, tá? E eu tenho a frequência com que cada um aparece. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular a média do faturamento como se fosse uma média ponderada. Então, essa média aqui, como é que eu faço isso, professor? Vamos lá. Essa média M, esse 3,5, você vai multiplicar por 3, que é o peso dele, a frequência com que ele aparece. O 2,5, você vai multiplicar por 2, porque o 2,5 aparece duas vezes, tá? Mais, o 5 apareceu em dois meses, então 5 vezes 2, mais, o 3 apareceu quatro vezes, então fica 3 vezes 4, certo? E o 7,5 milhões apareceu em um mês. Então, esse 7,5 você vai multiplicar por 1. Isso aqui, turma, você vai dividir pela quantidade de meses, que eu sei que são 12. Você pode botar os pesos aqui, ó. 3, mais 2, mais 2, mais 4, mais 1. Certo, turminha? Agora é só fazer conta. Vamos fazer essas continhas aqui. 3,5 vezes 3 dá 10,5. 2,5 vezes 5, ou 2,5 vezes 2, dá 5. 5 vezes 2, dá 10. 3 vezes 4, dá 12. 7,5 vezes 1, dá 7,5. Certo? Se você somar 7,5, 10,5 com 7,5, dá 18, né, turma? Fica mais fácil. 18 com 12 dá 30. 30 com 10 dá 40. 40 com 5 dá 45. Então a minha média aqui vai ser igual a 45, 45 dividido por 12. Certo? Aí, turminha, vamos fazer essa conta, né? Quanto é 45 dividido por 12? Vamos lá, fazer essa continha aqui do lado, pra saber quanto é, né? 45 dividido por 12 dá 3, né? 3 vezes 12 dá 36. Tá? 36 para 45, 9, né? Se nós quisermos continuar essa conta, né, você bota uma vírgula aqui e acrescenta um zero aqui, ó. 90 dividido por 12 dá 7. 7 vezes 12 dá 84. 84 para 96, né? Certo? Querendo continuar essa conta, eu acrescento um zero. 60 por 12 dá 5. 5 vezes 12 dá 60. Para 60, nada. Tá? Então nós temos que a média do faturamento dessa empresa foi 3,75 milhões, turminha. Agora, só basta eu saber em qual dos intervalos esse 3,75 está. Ah, 3,75 tem entre 3 e 4. Qual intervalo está entre 3 e 4? Aliás, está entre 2 e 4, né? Está entre 3 e 4 também, mas o 3 e 4 não aparece aqui. Então, esse aqui é o intervalo onde está o nosso número, né? Então, qual é o tipo de comissão que essa equipe vai ganhar? Comissão número 2. Ok, galera? Valeu, até a próxima. 1, 2, 3-4. 1, 2, 3, 2, 3, 4. 4, 4. Obrigado.